E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark Evolução O vídeo de hoje tá, mostro, rapaziada, topzera demais, hoje nós vamos matar o Sirico Cãibra Vamos matar o caranguejo gigante lá, rapaziada, vamos com tudo aqui Mas antes, bota aquele like, se inscreva no canal aí, marca aquele sininho, compartilha o vídeo comigo com vocês Vê se realmente o sininho tá marcado, rapaziada E vai aí embaixo, aí na descrição, pega meu Instagram e adiciona o Tubalá 500 inscritos, sorteio, rapaziada 500 seguidores, né, na verdade não é inscrito Olha meu recorde aí, se vocês não viram meu vídeo de ontem, batendo recorde 300 milhões, 300 milhões Eu vou tentar chegar a 400 milhões num próximo vídeo aí, que eu vou tá trazendo pra vocês É muito difícil, cara, é cansativo esse tipo de vídeo Mas dá, galera, mas dá Então vocês tem que apoiar o Tubalá, valeu? Vamos ver aqui, galera, onde que tá o... O Candango aqui, beleza, cadê? Quero ver a parada do Siri, mano, quero ver a parada do Siri, ó Tá aqui embaixo, aqui, cara, tá longe, mano Tá longe demais Beleza, vambora Vamos de novo aqui, rapaziada Vamos de novo aqui, beleza Uh, na verdade eu tinha entrado no lugar errado ali embaixo, cara Entrado no lugar errado Quero ver se eu mato esse Candango, cara Vamos pegando tudo aí, ó, beleza, show de bola Nago nece neles aí, ó, cadê? Vem Cadê ele? 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 Cadê? Ah, ele é gigante, malandro Que isso, parceiro? Bate no Tuba, bate Ó, ó Vamos ver Acertou, galera, acertou o safado, acertou Acertou de novo, come, Tuba, come, come, come com o bagulho aqui, tá louco Come com o bagulho aqui, tá louco Tubarão não tem muita experiência aqui, matando esses bichos Vambora Foge não, foge não, aqui, aqui é o ideal Aqui é o ideal pra nós brigar, aqui é o ideal Foge não, puto, foge não Beleza, show Ih, rapaz, tem que comer, galera, tem que comer Não tem jeito Vambora, come aí as paradinhas aqui, ó, beleza, show Desce aí, Tuba Beleza, vem aqui por cima, aqui, ó, beleza Já enchi a vida, galera Já enchi a vida, cadê ele? Cadê ele? Tá correndo do Tuba Caraca, ele não para quieto, mas safado Não para quieto Ele veio, galera, ele veio Ele veio Opa, errou Errou Vambora Desce Opa Errou de novo Caraca, malandro, ele não vem, galera Ele não vem Ele não vem, não, ó Opa Toma Toma, seu puto Toma logo no cucurucu Para ficar esperto Beleza, show Quero comer aqui as paradas aqui, né Vambora Vambora, pega aí, ó Beleza Esses peixinhos aqui, ó, alimenta demais, cara Aquele peixinho ali, ó Beleza, vambora Sobe aí, ó, Tuba Sobe aí Beleza Errou, errou Errou Errou, 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 errou É agora, galera É agora Toma Iiii Foge não Foge não, malandro Caraca, come, Tuba Tem que comer aqui as paradas, malandro Bati duas vezes já bonito nele Aqui eu vi Errou, quase que eu saio aqui, hein, galera Aqui, ó Eu vi uma parada aqui Topzera demais Mas eu tenho que comer, cara Eu tenho que comer Senão eu vou morrer Beleza Show Sobe aí, ó, Tuba Sobe aí Vambora aqui, galera Aqui, ó Ó Ó, ó É agora, galera É agora Ó Ó Caraca Ele foi E correu, galera Ele Vai lá, moleque Agora Toma Toma, Tuba Sobe Toma, seu puta Aqui, ó, Tuba O vídeo de hoje vai ser isso aí, cara Gameplay Mas eu vou fazer Matando os quatro boys Deixa aí nos comentários, aí, galera Vou Vou selecionar e vou deixar o O Coisa por último, tá Vou deixar o Coisa por último, lá Beleza Que é o Caraca Come aí, Tuba Come aí, Tuba Iiii Vamos ver aqui Onde a gente que tá, galera Tem que meter o pé aqui Aqui, tem uma paragem aqui, ó Pega aqui, ó Pega, Tuba Boa Vambora, Tuba Meteu o pé aqui, cara Meteu o pé aqui, ó Pega ele Iiii 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 Boa, garoto Então, rapaziada Eu vou pegar o Godzilla E vou encerrar com o Godzilla Beleza Essa é a parada aí, malandro Iiii Iiii Ai, é muito maneiro matar ele, cara É muito maneiro O bichinho é o cão chupando manga Beleza Show Show de bola Pega aí, ó Boa Quebramos tudo aí Quebra aí, Tuba Iiii 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 Boa Boa Vamos pro portal aqui, galera Vamos pro portal aqui Falaram que aqui consegue pegar muito ouro, né Consegue pegar muito ouro aqui, ó Tá zoada aqui a cor, né Beleza Show Show de bola Iiii Iiii Pega o tubarão martelo Boa, moleque Caraca, rolando Aí sim Ouro é ouro, né, galera Ouro é ouro A gente precisa muito de ouro, né, cara Ó Boa Nós temos 119 de ouro aqui, hein, galera 119 Vamos quebrar aquele barco ali, ó Uuuu Uhuuu 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 Boa Pega aí, ó Boa Ê Não vem não, parceiro Não vem não Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó Febre de ouro aí Tuba Febre de ouro aí Pega a febre aí E errar o caraca Ó, peguei ele Naraca, não peguei É, seu puto Caraca Ah, mas eu vou pegar ele É agora lá Boa, garoto Isso aí, moleque Vambora Sobe, Tuba Sobe Beleza, beleza Boa Caraca, ali Peguei o Léo Peguei o Léo Uhuuu Uhuuu Olha lá, galera Tá zoado aqui, ó Tá vendo Ah, já sei, cara É porque eu peguei Pega a baleona Boa Eu peguei a A O poder Perto da margem, cara Da água ali Então ele fica meio zoado É isso mesmo Se ligaram na parada O que acontece Eu peguei Eu tava mais ou menos Aqui assim, ó Então eu fico com pouco espaço Pra subir, cara É, moleque Tô pegando a mãe aqui Na parada, hein, galera Tô pegando a mãe aqui Na parada aqui, beleza Pega aí o Megalodonte Pega ele ali, ó Caraca, é muito barco, malandro O barco Será que quer pegar a gente? Esses barcos? Pega aí a pá, cara Pega a pá Boa, garoto Boa Isso aí Passei direto na bomba ali É isso mesmo, Tuba? É isso? Isso aí, beleza Show de bola Vambora, vambora Caraca, malandro Foi topzera esse vídeo, hein Esse vídeo foi topzera Beleza, show Vambora, galera Vambora Uh, é agora, parceiro É agora, ó Se ligaram aí na parada, rapaziada Se ligaram aí, ó Olha que top Ih, moleque Só que a imagem tá zoada, né A imagem tá zoada Mas deu pra gente brincar aqui, ó Pega ele aí, ó Destrói ele Ah, moleque Megalodonte Megalodonte É mole Uh, godzilla, mané Uh, caraca Uh, uh Morreu seu amigo Agora é você Ah, é, né Seu puto Vou te pegar É porque ele pula, mané Porque ele pula, né Ah, moleque É isso que tá atrapalhando a gente Beleza Vambora aqui, moleque Vambora Boa Quebra esse puto aí Vem querer sacanear a gente pra cá, rapaz Tá louco Vambora, moleque Eu nunca vou lá pro fundão, né Com eles, né, cara Por que que eu nunca vou lá pro fundão com eles, hein Tubarão tem medo de fundo, será Pega ele aí, ó Beleza Show de bola Vambora aqui de novo aqui O cara do arpão aplicou na gente, hein O cara do arpão aplicou na gente Beleza Show Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Boa Sobe Pega Ih, moleque Olha isso É muito ouro, malandro É muito ouro Falaram que aqui é melhor do que o normal, hein Boa Pega aí, ó Show Show de bola Pegar geral aqui, ó Uh, moleque Peguei o Léo aqui, galera Peguei o Léo Caraca, lá Fica com o pescoço inclinado mesmo, galera Então Não sei se é bug Se é do jogo Entendeu Mas vamos lá Vamos pegando tudo que tem direito aqui, galera Vamos pegando tudo que tem direito aqui Beleza 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 129k, hein, galera Beleza Ah, moleque Vou ficar por aqui, galera Vou ficar por aqui, ó Vou ficar por aqui Peguei ele Peguei o Godzilla aqui, ó Boa, boa, boa Pega geral Pega geral Beleza Ah Boa, moleque Ainda peguei joia, galera Pra ficar top aqui A parada aqui, hein Peguei joia pra ficar top aqui A parada Vambora Quebra tudo aí, tuba Isso aí, moleque Pega aí, ó Cachotinho aqui, mano Cachotinho A orca Beleza Explodir aqui, galera Explodir aqui Beleza 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 Vambora aqui, ó Pega aqui ele aqui, ó Boa Boa Isso aí A gente tem um tempinho aqui Vambora Vambora Boa Sobe aí, ó Ih Moleque Já foi Nem brinquei aqui, galera Nem brinquei aqui Papaizão querendo sapecar a gente Seu bocarra aqui também Olha o lago Ness aí também Caraca É muito da hora isso aqui, cara Aí, na moral Hi, hi, hi Boa Explode tudo, tuba Explode tudo aí, ó Vambora 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 Mete o pé Pega ele, rapaz Rasga eles, cara Rasga eles aí Porque a gente aqui é mal mesmo Beleza Quebrou tudo aí, tudo Boa, tuba Vambora Toma A gente não vai fugir não Tô pensando que vai fugir É ruim, hein Não vai fugir mesmo Beleza 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 Pega aí Boa, garoto Boa Isso aí, ó Isso aí, ó Moleque Isso aí, ó Isso aí, parceiro Ih Hi, hi, hi Bora Vamos passar pro lado de lá, tuba Vamos passar pro lado de lá Ih, a vida Como vai embora Olha aí Caraca Nem encheu a vida, galera Nem encheu a vida Pega aí, ó Boa Vamos ver o que tem aqui no fundo Aqui, galera Vamos invadir aqui o fundo Vamos invadir o fundo aqui Já foi lucrativo aqui, ó Pegamos ele Lago Ness Beleza Show de bola Vambora pra cá, tuba Vambora Pega eles aí, ó Vambora Vamos invadir o fundo aqui, cara Vamos pegar esses cardumes todinho aqui do fundo aqui Seja o que Deus quiser aqui no fundo, ó Tem, ó Tem o Léo aqui Não, é destruidor de mundos Não é o Léo É o destruidor de mundos Beleza Show de bola Vambora, tuba Vambora Vamos passar aqui, cara Vamos limpar tudo que tem direito aqui, rapaziada Quebra aí, ó Quebra, tuba Quebra aí, ó Beleza Pega aí, ó Pega esses peixinhos aqui da vida pra gente Pega esses peixinhos aqui da vida pra gente Beleza Opa Papaizão aqui, ó Galera, ó Olha isso Olha isso Local top, hein, galera Local top Caraca, pega aí, ó Boa, tuba Boa Peguei a cebola maldita aqui, ó Vambora, tuba Vambora Vamos ver se a gente consegue ir pra cá Vamos ver Ó Opa Atravesei um bagulho aqui Serviram aí, rapaziada Vambora Destrói todo mundo aí, rapaziada Destrói geral Boa Boa, garoto Pega ele Caraca Eu não vi que eu tava com pouca vida ali É, rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Matamos ele Conseguimos 21k de ouro Top zero demais Dá pra botar no like Tamo junto, abração Fui